Aqui na zona sul de Porto Alegre, no ar as fazendas Calabria, recebendo escritores, recebendo cantores, instrumentistas, músicos, gente que faz a história da música no Rio Grande do Sul. Mas a história da música gaúcha, da música germânica, da música feita com o coração, passa por esse grupo autêntico do Rio Grande do Sul. E eu vi, quando aqueles dois rapazes, moços, fortes, bonitos, chegaram do dia Caxambu, lá do Panambi, Borboleta, em Guarani, para tocar a taverna gaúcha, estavam lá o Darcy Fagundes, meu irmão. E eu, aplaudindo os dois rapazes, o Darcy Fagundes, esses guris vão longe, porque eles tinham aquele toque que identifica o verdadeiro artista. E uma autenticidade, Neto, que não enganaram nunca ninguém. Eles são o que são, foram o que foram, e ajudaram a construir solidamente a história da música regionalista gaúcha. Bruno Neto, prazer em estar te recebendo, num momento importante, o livro está chegando, os amigos continuam presentes, e eu acho que essa é a história dos três chirus, comandados pela tua mão e pelo teu coração, principalmente, Bruno. É verdade, eu não quis deixar passar em branco esses 45 anos de atividade, então eu escrevi o livro dessa nossa história, pitoresca, sofrida no começo também, e cheia de glória mais tarde, né, graças aos amigos que a gente conquistou, especialmente o Darcy Fagundes, o Paixão Coutes, que foram padrinhos assim, que valorizaram muito os três chirus, e a gente tem essa obrigação, e eu quis documentar isso no livro dos três chirus. Então me apresenta esse time pra gente começar a conversar sobre os três chirus, 45 anos de história. Bom, nós temos duas ausências aqui desde o início, né, que é o Elmo, meu irmão, né, que foi dos fundadores também. Grande Elmo. E o Leonardo, que participou do... Grande Leonardo. Jader Moresi, Teixeira. É uma contribuição significativa aos três chirus. Ah, o Jader Moresi. E depois que o Leonardo saiu, entrou o Jorge, que tá até hoje, 35 anos. 35 anos. Jorge Fagundes. E lá na ponta tá o Jorge Farias. Ô, Jorge. É, hoje ele tá mais conhecido como Patinha Preta, né. E temos aqui no meio uma figura nova, que veio lá da Horizontina, porque nós temos gente querendo se aposentar aqui, né. É, vamos discutir isso hoje. É. Vamos discutir isso hoje. O Peão, o Peão, um parceirão que canta todas as músicas do Seixeira, conhece nosso repertório igual a gente. Inclusive as alemãs, né. Inclusive as alemãs, né. E nós vamos mostrar umas músicas do folclore, que inclusive o Nico ajudou a recolher, a nos organizar com o governador, o primeiro disco dos Seixeira. Blau, 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 sim, alemãe, é klein. Blau, 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 sim, alemãe, é klein. 1. 3. 4. 5. 5. 7. Porque meu chão é um roteiro vergonhoso Trinquei um pouco de trêbinho, trinquei um pouco de trêbinho Aus do pequeno Engels Têbinho Trinquei um pouco de trêbinho, trinquei um pouco de trêbinho Aus do pequeno Engels Têbinho Oh, Susana, oh, Susana, como é isso mesmo, é um pouco de trêbinho Oh, Susana, oh, Susana, como é isso mesmo, é um pouco de trêbinho